Tá, a gente já se conhece há um bom tempo aqui no canal, então não tem nenhuma razão pra tu esconder. Por que tu gosta de ler esse tipo de jibizinho? Porque tu quer voltar a ser criança, tu quer basicamente ser transportado pra aquele mundo imaginativo, onde tu pegava teus bonecos e ia brincar. E esse quadrinho é o suco disso, cara, é o superassumo da criança feliz. Dá uma olhada nessa capa, tu tem a Mulher Maravilha numa pegada meio Game of Thrones, e aí tu tem uma espada, ela tá usando o cinto do Batman e a calça dela parece uma calça de, sei lá, de ginástica esquisita, futurista, que não fecha com absolutamente nada do resto que tá aqui. E pra completar, logo aqui nas primeiras páginas tu tem a Mulher Maravilha brigando com o alienígena. Vê se isso não é tu lá com teus bonequinhos. Lembra que, sei lá, tu tinha um bonequinho do Alien e tu tinha o bonequinho da Mulher Maravilha. Só que, né, não tem licenças e problemas autorais quando tu é criança. Tu mete o alien e aí a Mulher Maravilha na mesma história e vai ser feliz. E tu imaginava e tu viajava por mundos estranhos, né? Então, esse quadrinho eu acho que ele tem muito disso. Eu já falei sobre Mulher Maravilha Terra Morta, aqui nos dois quadrinhos, é uma HQ do Black Label. Então, deixa eu pegar um quadrinho pra comparar o tamanho. Olha só, as dimensões são bem maiores do que o formato americano tradicional. E isso é muito bom pro quadrinho, porque os desenhos do Daniel Warren Johnson são ótimos. Provavelmente tu não conhece esse autor, porque aqui no Brasil, os trabalhos autorais dele ainda não foram publicados. Eu acho que nem capa ele teve publicado por aqui. Ele tem uma fanbase que vem do trabalho autoral lá na Image Comics. E a IDC, no ano passado, chamou o quadrinista pra trabalhar em algum dos seus personagens principais. Justamente uma história de realidade alternativa, né? No Black Label, com mais liberdade. E ele falou, cara, eu não quero pegar um Batman, não quero um Superman. Eu até tava pensando em pegar um personagem C, mas se vocês querem que eu pegue um dos personagens principais, eu vou encarar a Mulher Maravilha justamente pela percepção que ela tem da humanidade. É isso que ele quer trabalhar aqui na história. E a edição da Panini, tá? Que é essa aqui que vocês tão vendo aí, é muito parecida com a edição gringa, tá? Essa é a edição norte-americana. Basicamente, a editora fala o que a gente espera, né? Que é reproduzir o mesmo quadrinho que saiu lá fora. A única diferença que a gente tem, tá? Olha só, a guarda, né? A Panini fez um trabalho melhor aqui, colocou uma imagem, né? Tem a Fortaleza da Solidão aqui do Superman. Já a edição norte-americana, ela é preta mesmo. E, deixa eu ver aqui, aqui na parte de baixo, vai ter, né? Tirando a Dust Cover, olha só, é a mesma imagem, só que com zoom. E o que eu vi de diferente da edição brasileira pra norte-americana, cara, é um detalhezinho muito, muito simples, que, sei lá, não faz a mínima diferença, até por não ser a voz de um personagem especificamente, né? Mas o letreiramento, né? Aqui na edição norte-americana, a gente tem o próprio Daniel Warren Johnson fazendo as letras do gibi. Aqui na edição brasileira, a Panini colocou uma letra mais padrão, né? Até porque eles não vão ter um, sei lá, pra digitar ali pronta a fonte. Sei lá, é algo que não faz diferença pra história, mas também se a editora fizesse, a gente ia ficar feliz. E, pô, que cuidado legal, né? Aqui nessa história, a gente tem um futuro pós-apocalíptico da DC, onde rolou uma guerra nuclear, a Terra tá completamente devastada, é uma pegada meio Mad Max, assim, porque algumas coisas voltaram no tempo, meio era medieval. Por exemplo, a gente tem a galera andando com lança, né? Que é um grupo de sobreviventes, e com uma jaqueta mais de aviador, assim. Tem esses alienígenas que agora atacam os seres humanos pela Terra, a gente não sabe exatamente como eles vieram parar ali, né? Já que foi só uma guerra nuclear, né? Não faria sentido aparecer esses alienígenas. E aí esse grupo acaba encontrando, no fundo da Batcaverna, a Mulher Maravilha, vestindo uma roupa branca esquisitona, uns tubos, assim. E ela dá um pau no alien, né? Então, cara, esse gibi, ele é cheio de momentos tipo, uou, tipo, eita, e isso torna ele muito divertido. Cara, eu adoro as cores do Daniel Warren Johnson, acho que o desenho dele tem muito movimento, e ao mesmo tempo, é um traço que foge muito da pegada norte-americana, né? Ele dá pra ver o quanto ele bebe em outras fontes, né? Então ele vai buscar, sei lá, inspiração no mercado europeu. E como vocês podem ver aqui, tem o Batman. Sim, o Batman tá morto, né? Nesse futuro. Lembrando que a Diana acorda sem memória, então ela não faz ideia exatamente o que aconteceu com a Terra. Ela só sabe que os heróis falharam, e temos poucos sobreviventes. E, velho, olha isso. O quadrinho, ele alterna entre momentos de porradaria, e de repente tu tem, né, umas cenas mais intimistas. Então, a HQ propõe uma reflexão sobre a moralidade do ser humano, né? Se nós somos uma raça digna da admiração que a Mulher Maravilha desenvolveu ali, desde quando viu o primeiro ser humano. Então, olha só, aí tu tem uma página mais, como eu falei, intimista, e de repente tu vira e... Gladiador, briga, mulher leopardo, caraca! Então, ele é cheio disso, tá? E eu acho que eu vou... Já tá meio que na hora de parar de virar as páginas, senão eu vou estragar a surpresa de quem ainda não leu. Deixa eu pular aqui pro finalzinho e mostrar os extras, tá? Ele tem alguns extras, né? A edição brasileira segue a edição norte-americana. Então, tem as capas do GB original. Tem várias e várias. Cara, olha isso. Mulher Maravilha com um crânio e uma coluna. Aí vai ter os esboços do Daniel Warren Johnson. Deixa eu ver. Tem mais e mais esboços aqui. Tem as criaturas. Acho que não tem nenhum spoiler pelo que eu tô vendo. Até que a gente chega na biografia de cada um, né? O letrista original, o Mike, que é o... Acho que é o colorista, se não me engano. E o próprio Daniel. Eu acho que o Mulher Maravilha Terra Morta é um quadrinho que consegue juntar o massaveísmo, cara, a diversão do começo ao fim, sabe? É realmente uma aventura da personagem. Com algumas discussões. É como se nós estivéssemos sendo julgados pelos deuses, né? E nesse caso, a Mulher Maravilha é quem vai fazer esse julgamento. Tem vários plot twists. Quando tu descobre o porquê da humanidade ter sido extinta, né? Pelo menos a maior parte dela, né? O que aconteceu. A tua cabeça vai explodindo, explodindo, explodindo. Então, eu achei muito divertido. Tem umas partes que, beleza, dá pra gente, de repente, discutir como, entre aspas, erros por parte do autor, né? E aí vai ser discussão de poder e coisas assim dentro do universo DC. Olha isso, velho. Tem bicho pra tudo que é lado. Eu acho que o que mais fez esse quadrinho funcionar é o lance dele ser publicado no Black Label. Aí tu tem liberdade, sabe? Dá pra brincar com a cronologia. Porque o que mais impede os quadrinistas norte-americanos, né? Pelo menos. De fazer histórias divertidas. São as amarras cronológicas. É o editorial. Então, aqui, a DC pegou o Daniel Rand Johnson e disse, cara, tá, tu veio do indie? Então, vai brincar. Vai fazer teus indie com nossos personagens e vai se divertir. E me divertiu, tá? E divertiu também os norte-americanos. Esse quadrinho tem uma baita de uma nota, assim, nos sites de review. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil. E que se tu viesse esse vídeo na estreia, cara, bom domingo aí pra ti, tá? Espero que tu leia os gibis tão legais quanto eu, tá? Eu reli esse quadrinho pra fazer esse vídeo. E acho que ele ficou... Ele foi tão divertido quanto a primeira vez que eu li. Lembrando que tu não precisa ir embora, tá? Nesse momento, tem vídeos aqui no canto. É só tu continuar acompanhando o canal. E bom domingo aí pra todo mundo. Agora eu vou lá torcer pro Grêmio. Tem Grenal rolando aqui em Porto Alegre, tá? Fui.